Boa tarde, meu nome é Pedro Gaiati, eu sou um dos fundadores da NEC do Monkey Games. E a gente tem um estúdio independente de jogos e já estamos desenvolvendo jogos há aproximadamente dois anos. Há algum tempo atrás a empresa começou a focar bastante no ramo de realidade virtual. E o projeto que a gente está apresentando aqui é exatamente um projeto onde a gente quer recriar as sete maravilhas do mundo antigo num ambiente totalmente imersivo, tridimensional. Ou seja, a gente quer criar a experiência para as pessoas poderem realmente se ver aos pés das pirâmides do Egito ou olhar o colosso de Rhodes como se você tivesse lá naquela época uma construção enorme que algumas das sete maravilhas passavam de 100 metros de altura. E realmente você estar próximo de uma coisa dessa, você poder observar isso da cabeça aos pés é uma sensação única, onde a gente vê o tamanho da grandeza das obras humanas com todas as maravilhas que a gente pode criar. Para isso a gente quer utilizar algumas das tecnologias mais novas. No caso, isso aqui é o Oculus Rift. A gente quer utilizar o Oculus Rift, que é um aparelho sensacional, revolucionário que dá uma sensação de imersão absoluta nesse mundo virtual. A gente quer fazer isso para poder inspirar as pessoas a construírem ainda maravilhas maiores e melhores do que aquelas que a gente já criou há tantos anos atrás e mostrar qual é o potencial de toda a humanidade. A gente acredita que um projeto desses é extremamente cultural, educativo e ao mesmo tempo divertido. Eu acho que quando você sente que você é tão pequeno perto dessas construções enormes te dá uma nova noção do mundo. Queria pedir o voto de vocês e agradecer muito por essa oportunidade. Obrigado.